Pelo menos. A sua mãe. Só sobrou eu também. Eu acho que a sua mãe se simpatiza com você. Eu acho que por enquanto achamos uma pessoa que realmente se simpatiza com você. É a minha mãe? A sua mãe. Também? Coloca aí. Danilo Gentili é sem dúvida uma das maiores revelações do humor e da televisão brasileira. O apresentador já recebeu elogios também da imprensa internacional, como no The New York Times e The Guardian. Na vida pessoal, Danilo também é um vencedor. No senador Danilo sempre teve um grande sonho, comprar uma casa pra mãe, essa guerreira aqui que enfrenta tantas dificuldades ao lado dele. E ele realizou esse sonho, né? Dona Guilmar comprou essa bela casa aqui na Serra da Cantareira. Como é que foi quando ele chegou pra Serra e falou, mãe, pode escolher a casa, eu vou te dar o que a senhora quiser. Como é que foi esse momento? Pois é, o Danilo ele vive me surpreendendo e sempre boas surpresas, né? E quando ele me deu assim a liberdade de eu estar comprando a casa, aliás o Danilo ele tem uma coisa assim, que pra ele ele quer sempre o mais simples. E quando é pra mim, ele quer, ele acha que tem que ser sempre o melhor. O Danilo adora os animais, né Dona Guilmar? Sempre gostou muito dos animais. Quantos animais, Serra, tem aqui? Olha, digamos assim, assim mesmo, todo dia nosso, nós temos 25 gatos, temos 4 cachorros. Ai, que gostoso. E ele adora. Tem algum preferido dele? Tem sim. Nós temos o John. O John, gatinho. O John, o gato. O John, o gato. O John, o gato. Ele adora. Quando o Danilo chega em casa, antes dele me cumprimentar, ele já vai pegar esse gato. Gente, é interessante a gente mostrar esse outro lado do Danilo, né? Que ele é um pouco tímido, né Dona Guilmar? Como é que é assim no dia a dia? Ele fala que ele é humorista, que ele brinca com todo mundo, mas ele mesmo é um pouco tímido, ele é assim? É, o Danilo ele fala muito pouco, ele é bem tímido, ele fica vermelho, se você elogia ele. O Danilo ele tem muitas qualidades, eu sempre digo para as pessoas que o melhor dele está nos bastidores. Mas tem uma coisa no Danilo que eu acho assim sensacional, é que tudo aquilo que era motivo de tristeza, ele aprendeu a fazer piada das tristezas. Para entender a trajetória de Danilo Gentili, fomos à cidade onde ele nasceu. Nessa escola em Santo André, o Danilo Gentili concluiu o ensino fundamental e aprontava muito aqui. Inclusive tem uma história que ele caiu desse telhado ao buscar uma bolinha de beisebol. Guilmar, como é que aconteceu isso? Me conta. Pois é, menina, esse menino é terrível, quase matou todo mundo de susto. Caiu na hora do recreio, segundo que me passaram, ele foi pegar uma bolinha, caiu, aí o ortopedista fala assim, ó, o dia que você quiser se matar, você tem que saltar de um avião porque telhado não é suficiente. Nós separamos algumas notas. Que bonitinha, foda. Vamos mostrar aqui, olha só, aqui os boletins. Gente, mas as notas, muito boas, apesar dele aprontar, as notas eram excelentes. Muito boas. Vamos mostrar as notas aqui. O humorista e apresentador passou a infância e adolescência nesta casa, no Parque das Ações, em Santo André. Aqui nessa casa, nós experimentamos toda a felicidade do mundo e também todas as dificuldades do mundo. Entendi. Aqui nessa casa o Danilo Gentili nasceu, aqui nessa casa o Danilo Gentili cresceu, foi aqui nessa rua, em frente a esse portão, que ele gravou aquelas historinhas dele. Ele tinha um personagem, né? Sim, ele... Ele quer dizer, era o Boston Boy? Merdomeiro. Então, a maior violência é na cidade. Ora, por isso mesmo nós estamos aqui, Boston Boy, para garantir a paz e fazer a ronda, para garantir a paz ao cidadão de bem. E assim, vamos explicar para quem está em casa, né, Guilmar, que hoje a casa, né, tem uma pessoa que mora aqui, que está trabalhando e precisa estar aqui fora. Mas, na verdade, do outro lado, nos fundos da casa, me conta. Pois é, aqui aconteceu muita coisa, mas o segredo gostoso mesmo está do lado de trás. Vamos lá? Vamos, vamos lá então. Vem para cá. Boa tarde, gente. Tudo bem? Oi, mãe. Danilo, olha só quem está aqui, a vovó Assunta. A dona Ofélia e a dona Madalena, elas também têm muita história, né, Guilmar? Tem, sim. Elas são personagens, assim, importantíssimos na vida minha e do Danilo. Olha, não dá, gente, para vir aqui e falar da nossa história, encontrar com elas sem borrar os olhos. Não dá. Sim. Porque nessa janela aconteceu muita coisa. Nossa. Nessa janela aqui, meu marido tinha câncer e ele estava naqueles tratamentos muito agressivos e ele passava muito mal, ele vinha aqui nesse banheiro, eu passava a noite em claro com ele, ajudando ele. Aqui, nessa janela, muitas vezes a dona Ofélia dizia assim para mim que ela queria ver minha filha sair dessa casa vestida de noiva. E não deu. E não deu, infelizmente. Eu também fiquei emocionada, explicar para quem está em casa que a senhora perdeu o seu marido, né, e oito meses depois... A minha filha. A sua filha é vítima de acidente, o seu marido é vítima de um infarto. E oito meses depois, a Karina, que é irmã do Danilo, estava no seu primeiro dia de trabalho e a van em que ela estava capotou. Então, assim, só a Karina faleceu. Só a Karina faleceu. De todos os outros, só ela faleceu. A separação é muito difícil, porque nós éramos uma família muito unida. Mas o Danilo, ele foi muito digno nessa hora. Eu tinha preocupação com ele, mas a maior preocupação estava do lado dele me poupar.